Pra que temer, ó seu moço, eu quero é teimar Eu nasci no meio das pedras de Uauá Gente, uma lembrança de Uauá, uma lembrança nossa de Júnior Júnior de Anaíl, fabricante da Quebra Facão, famosa Quebra Facão de Uauá Tô levando pra Onduranas, viu? Nossos parceiros lá que gostam de morder um, eu tenho um time danado Nós vamos morder um Quebra Facão de Uauá Júnior, quero agradecer, meu filho, o sucesso A Cachaça e Pô, nós tomamos várias honras aqui dessa danada Nós estamos levando pra deixar como lembrança da nossa visita de Uauá Valeu, valeu Júnior, obrigado meu irmão Eu nasci no meio das pedras de Uauá Quando eu sinto minhas forças quase acabar Eu lembro da moça, seu moço que deixei lá A quem prometi, seu menino, um dia voltar